É, rapaziada, a história continua a mesma. O Bahia é eliminado mais uma vez nas quartas de final da Copa do Brasil. Nunca na história o Bahia conseguiu chegar na semifinal. O Bahia, que é freguês de carteirinha do Flamengo, apanha lá e elou todo o jogo na Fontenova, no Maracanã. Nos últimos 10 jogos, o Flamengo basicamente ganha tudo. E o Bahia é eliminado mais uma vez nas quartas de final. Fortaleza já tinha sido eliminado antes, Ceará também, e o Sport também foi eliminado lá atrás contra o Atlético Mineiro. E a saga segue a mesma. Só o Sport tem Copa do Brasil na região Nordeste. E tá cada vez mais difícil ganhar a Copa do Brasil. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Primeiro falar sobre o jogo do Bahia. Eu queria trazer, assim, algumas informações relevantes sobre o elenco do Flamengo. Veja só. O Bahia não jogou absolutamente nada em todo jogo ontem. Só nos primeiros 5 minutos que conseguiu achar uma belíssima jogada com o Everton Ribeiro, que ele dribla 1, dribla 2, dribla 3, sai rasgando a defesa do Flamengo, solta o passe quebrando linhas pra Everaldo, e aí é o detalhe do centroavante, né? Everaldo não poderia desperdiçar aquela oportunidade. Aquele gol foi de quem tremeu, de quem sentiu a pressão. Ele dá um tapinha ali, a bola vai pra fora, próximo da trave, e o jogo continua no 0x0. Depois dali, gente, o Bahia não faz mais rigorosamente nada em todo jogo. Lúdio Rodrigues depois entra. Caolinho não jogou nada mais uma vez pra variar. Everaldo jogou mal. Tassiano jogou mal. Meio campo do Bahia não conseguiu funcionar tão bem. Só Everton Ribeiro que tava jogando sozinho, tentando conectar as jogadas. Mas, assim, eu queria trazer primeiro a informação. Olha a disparidade, gente, de elenco. Pedro, lesionado. Everton Cebolinha, lesionado. Matias Vinha, lesionado. Michael, lesionado. Carlinhos, fora. Dela Cruz, lesionado. Eric Pugar, lesionado. É não confirmado aqui, né? Guilherme Varela também não foi confirmado. Gonzalo Plata, Carlos Alcaraz, Alexandre, fora. Porque foram contratados recentemente. Gente, o Flamengo jogou sem 10 jogadores, pô. E mesmo jogando sem 10 jogadores, o elenco do Flamengo é superior ao do Bahia. Veja o nível. É muito alto, gente. O sarrafo é lá em cima, irmão. Pra tu ganhar do Flamengo. E aí tu tem que estar no erro zero contra o Flamengo. E o Bahia não jogou no erro zero na Fontenova. Fez até um bom jogo na Fontenova. Não merecia perder o jogo. O Flamengo não jogou quase que nada lá. Não é escapada no cruzamento. E a juiz de cabeça do Bruno Henrique fez 1x0. E aí levou o jogo da volta com a vantagem. 1x0 no placar. Já o jogo de ontem, o Bahia poderia jogar mais. Poderia. Pô, o time não jogava há 10 dias, aproximadamente. Estava em 10 dias imerso no jogo contra o Flamengo. Rogério Senne passou 10 dias pra estudar a equipe do Flamengo. Pra ver como é que seria a forma de jogar. Pra ajustar movimentações. Pra ajustar posicionamentos. Pra ajustar a escalação. Porque não tá jogando mais nada. A gente tem essa mesma formação tática do Bahia. Com o Cauli estirado lá como um falso 9. Aí Everaldo na recomposição. Joga como um ponto à direita. Tá sendo como um ponto à esquerda. Aí quando na taca fica Cauli e Everaldo na ponta direita. E tá sendo cortando aqui da esquerda pra dentro. Como se fosse um falso 9. Não tá rendendo mais. O Cauli não tá jogando mais nada. Há um bom tempo e Cauli continua na titularidade. Ele poderia promover uma alteração ontem na escalação. Tu passou 10 dias pra estudar o Flamengo. Tu não jogou nada, irmão. Não tem como elogiar o trabalho do Rogério Senna nem a pau. E aí é o seguinte. Você colocaria ontem Everton Ribeiro de camisa 10. Meio atacante mesmo. Cauli banco. Como eu já canso de falar pra vocês. Cauli não vem jogando nada, gente. Coloca o cara no banco, meu irmão. Se ele não tá jogando nada. Na ponta direita. Bota Ademir ou Lúcio Rodrigues. Na esquerda. Aí você poderia deixar Tassiano ali. Até porque ele é útil. Na questão tática também pra chegada ao ataque. Se a bola sobra, ele poderia fazer um golzinho. E, sei lá, Everaldo de centroavante. Ou Ademir de ponta e Lúcio de centroavante. Ou de falso 9. Tentaram algo novo. E Rogério Senna não tentou nada de algo novo. É a mesma escalação. O mesmo time. Que já não vem jogando bem há um bom tempo. Aquele Bahia envolvente de muita posse de bola. De muita triangulação. De futebol mais consistente. Acabou faz tempo. Não é que acabou ontem, não. Acabou há um bom tempo. Óbvio que ainda tem os seus lampejos. Os seus bons momentos ali. Mas aquele futebol mais consistente durante todo o jogo. Já acabou, gente. E Rogério Senna não tá se reinventando na escalação. Então, o Bahia não jogou nada. Com 10 dias pra treinar. Foi um desempenho muito abaixo. O time simplesmente, em momento algum. Depois daquele gol perdido de Everaldo. Chutou uma bola na barra. Criou uma oportunidade perigosa. Deixou a torcida do Flamengo sob estado de tensão. De nervosismo. Não, pô. Até os secadores de plantão. Vulgo a torcida do Esporte toda. Vulgo a torcida do Ceará, do Fortaleza. Os secadores do Vitória. Os secadores de plantão. Nem se deram ao trabalho de ligar o secador, não, pô. Porque o Bahia não tava fazendo nada no jogo. Tava atrás do placar. Tava claro que o Bahia não tava nem ameaçando. Ia tomar um gol a qualquer momento. E tomou um gol. Então, assim, gente. A atuação do Bahia foi muito ruim ontem. Bom, vamos passar aqui pro gol rapidamente. Pra análise geral do jogo e da Copa do Brasil em si, tá? Antes disso, o Recadão Montenegro Cargas é a melhor transportadora que tá tendo. Saca o Recadinho aí pra vocês. É caro, rapaz. E esse vídeo é um oferecimento de Montenegro Cargas há 10 anos transportando o compromisso. O Matriz Pernambucana atende coletas e entregas fracionadas. Suas unidades do Rio de Janeiro, Guarulhos e Feira de Santana, na Bahia. Com a Montenegro Cargas, sua entrega é garantida no prazo e no preço justo para todo o Brasil. Faça sua cotação no site www.montenegrocargas.com.br Vamos lá, rapaziada. Pega o único gol da partida no jogo do Bahia, marcado, obviamente, pelo Flamengo. Gol dele, Giorgia de Arrascaeta. Crack, né? É o gênio da bola diferenciado. Num sem querer querendo de Ortiz, ele ia achar o passe, mas não seria pra Bruno Henrique na teoria. Mas acabou sobrando pra Bruno Henrique. E Bruno Henrique vai na grande área. Foi garçom, soltou o passe ali pra Arrascaeta, que conseguiu rasgar a defesa do Bahia. E se antecipar na jogada. Gilba ainda tenta atirar no carrinho, mas não conseguiu. 1x0 Flamengo, justo, merecido. E o Flamengo mereceu demais vencer a partida de ontem. E outra, tá? A atuação do Bahia, ela se torna ainda mais ruim. Porque era um Flamengo com 500 desfalques. Num momento de instabilidade na temporada. Quem acompanha o Flamengo sabe. O Flamengo não vem jogando nada, gente. Na maioria dos jogos. E ontem o Flamengo, de fato, melhorou um pouco mais a postura. Marcou pressão. Tentou ser protagonista do jogo. Não se acomodou no placar do 1x0. Então, o Flamengo acabou merecendo demais essa vitória, tá? Quando a gente olha ali pro computador geral do que foi a partida. Marcos Felipe teve que salvar duas vezes. Numa jogada ali de cruzamento e escanteio. É que Bruno Henrique pega o rebote. Ele finaliza e Marcos Felipe defende de cara. E outras interpretações que Marcos Felipe também fez na partida. Ele fez quatro defesas, eu tenho Marcos Felipe. Duas defesaças, inclusive. E além desse lance. Gabriel Xavier salvou também o Bahia. Num chute de Gerson. Que ele faz uma tabelinha com Bruno Henrique. E Gerson ia finalizar a bola. Seria gol. Ou foi Bruno Henrique ou foi Gerson? Acho que foi Gerson. E Gabriel Xavier salvou. Porque era gol. O Marcos Felipe tava batido no lance. A bola ia na esquerda. E Marcos Felipe já tava chegando na direita. Então assim, cara. A torcida do Bahia foi muito abaixo. Pra o que poderia fazer com 10 dias de descanso. Contra o Flamengo. Em mini crise. Se o Flamengo perdeu, terá crise, meu irmão. Se brincar, seria até demitido. Tô brincando. Não sei se seria demitido. Mas já ia começar a ficar na corda bamba. Aí, cara, é aquilo. O Rogério Senna demorou muito pra mexer. Veio mexer ali. Aos 15 do segundo tempo. Aí colocou Ademi. Colocou Lúcio Rodrigues. Aí depois coloca Ratão, Depende e Agoborduch. Não melhorou em nada. Absolutamente em nada. Até porque o Lúcio Rodrigues tá muito mal, hein? Meu amigo. É muito amigo de pouca bola. Não vem jogando absolutamente nada. Tá? Então o Rogério Senna, pra mim, escalou mal a equipe. Demorou pra mexer. E até errou nas movimentações. Teve um momento que o Cauli foi pra ponta direita. Em determinado momento do jogo. Foi um erro também. Foi um erro. O Rogério Senna ter feito isso. Então, tudo errado no Bahia. Ontem, no jogo de ontem, tá? Especificamente. E a temporada, ela é bem melancólica. Depois a gente se esteve um pouco mais pra falar sobre isso, tá? Bom, rega passada nisso. Abre aspas. Só o esporte tem a Copa do Brasil. Tem pra onde, irmão? Ah, mas veja só. Você tá falando isso porque você é torcedor do esporte. Também. Óbvio. Só torcedor do esporte. Mas, assim, cara. Ganhar a Copa do Brasil tá cada vez mais difícil, né? Os anos vão se passando. E quem não ganhou lá atrás vai ter que soar sangue pra ganhar agora. Duas vezes mais. Seja na grana, desembolsando grana. E, óbvio, no desempenho, né? Você vai ter que desembolsar muita grana pra ganhar a Copa do Brasil. Tu tá competindo contra, sei lá, o Flamengo investindo, sei lá, 200, 300 milhões por temporada. Tu tá competindo contra o Atlético Mineiro gastando milhões, centenas de milhões também. E os times da Libertadores agora jogam a Copa do Brasil também. Antes não era assim. Tipo, sei lá, de 2014 pra trás. Nem lembro exatamente. Não era assim o regulamento. Quem jogava a Libertadores não jogava a Copa do Brasil. Era um pouco mais fácil, entre aspas. Aí essa é a desculpia de uma torcida do Fortaleza, do Ceará, pra tirar sarro da minha cara. Ah, mas você ganhou quando era fácil. Tá, e por que tu não ganhou? E outra, né? O Sport não ganhou de ninguém naquela Copa do Brasil. Ah, não ganhou de ninguém. O quê? Não ganhou de ninguém? O Sport não ganhou mesmo, não. O Sport massacrou e humilhou os seus adversários aqui na Ilha do Retiro. Realmente, ganhou o Sport não ganhou, não. O Sport humilhou os seus adversários aqui na Ilha. Lá, perdia de 1 a 0, então empatava e trazia o jogo único pra Ilha do Retiro sempre. Caldeirão e amasso e atropelo em todo mundo. Internacional, que tinha acabado de ser campeão. E que depois, anos depois, jogou já o Mundial de Clubes. O Corinthians que, ah, o Corinthians tava na Série B. Mas era um Corinthians com recorde de ponte na Série B. Não era um Corinthians ruim, não. É como se aquele Corinthians hoje, sei lá, mal comparando, fosse um time hoje de 12ª colocação da Série A. Por volta disso. Não era um Corinthians de Série B. O Corinthians não era o Santos daquele ano, não. O Santos não joga nada, gente. Só é ver a Série B, eu acompanho a Série B. E o Santos tá mal na Série B. E talvez saia do G4 nas próximas rodadas aí. Então é outro cenário, tá? Não me venham colocar a cara minha lá na cabeça, não. Pegou o Vasco, que é time grande. O Sport porrada. Pegou mais quem? Palmeiras. Meteu quatro aqui na ilha. Fora o vareio de bola. Não assim, irmão. Não me venham aqui falar que, ah, só ganhou porque era fácil. É, porque tu não ganhou? E aí, mais uma vez, pra ganhar agora é duas vezes mais esforçado. Duas vezes mais de esforço, melhor dizendo. Na grana, meu irmão. E o Bahia tá nesse radar, né? Da galera que tá no bolo pra gastar essa grana aí. Porque tem um grupo City. Mas o Fortaleza, com esse tipo de investimento, com esse nível, melhor dizendo, de investimento, tá? Acho pouquíssimo provável ganhar algo com esse nível de investimento. O Ceará, esporte, meu Deus do céu. Aí os dois estão na Série B. Aí que não tem chance mesmo nenhuma. Zero. A chance é zero. E o Bahia, que tá ainda no bolo, porque tem um grupo City. Tem uma porta da grana. Mas, ainda assim, o time tem limitações. E o treinador também deveria fazer um trabalho melhor, tá? Bom, é isso, gente. Eu, sendo bem sincero, fico contente porque eu já ganhei a Copa do Brasil. Muito contente. É um título pra ser muito comemorado. Porque é muito difícil. Não é toda hora que tu ganhou a Copa do Brasil, não. É uma vez e talvez nunca mais. Pegando o ponto de vista dos times do Nordeste, tá, gente? É uma vez pra talvez nunca mais tu ganhar. Lógico. Com o novo modelo de gestão, com a SAF, você tem a perspectiva de ganhar e talvez ganhar mais de uma vez. Mas, no modelo tradicional, vamos dizer assim, esquece, irmão. Se ganhou uma vez, não vai ganhar nunca mais. Tipo o esporte. Ganhou uma vez, a chance de ganhar outra, pra mim, beira a zero, tá? Pra não dizer que é zero, beira a zero. Então, eu tenho orgulho demais de ganhar essa Copa do Brasil, velho. É difícil pra Carvalho. E aí, ó. Mais um time do Nordeste. Mais um ano que nenhum time do Nordeste não chega nem na semifinal, né? Nem que nem ganha. E não chega nem na final, né? Qual foi a última vez que o time do Nordeste chegou na final? Foi com o Vitória. E o Vitória perdeu pro Santos. Na época dos meninos da Vila. O Vitória deu um azar desgranhento também ali, viu? Meu velho, como deu azar, viu? É futebol, irmão. Tu vai estar competindo com essa galera aí, pô. Tu não vai estar competindo contra, sei lá, o Flamengo de Arco Verde, não, pô. Tu vai estar competindo contra o Flamengo mesmo, do Rio de Janeiro. Bom, é isso, rapaziada. Abraço pra todos vocês. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal. E ativa as sinas de notificações. Valeu, gente. Tamo junto. E ativa as sinas.